A imagem capturada pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial mostra o momento exato em que um homem e uma mulher chegam em uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha. Os dois descem do veículo em direção a um grupo de estudantes, que conversavam em frente a uma panificadora no município de Concórdia do Pará, região nordeste do estado. No vídeo, ao se aproximar das três adolescentes, o criminoso puxa da cintura uma arma e, junto com a mulher, anuncia um assalto, levando assim os aparelhos celulares das vítimas. A ação não demorou por muito tempo e o homem e a mulher subiram no veículo em que estavam e fugiram do local por outra direção. As imagens foram divulgadas em vários grupos de WhatsApp e o caso agora é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Concórdia do Pará, a fim de localizar o homem e a mulher suspeitos de realizar toda a ação criminosa.